E a gente continua falando de café. Vamos agora para o último aviso fitossanitário emitido pela Fundação Procafé. Apesar da chuvinha registrada nos últimos dias na região sul de Minas, o déficit hídrico continua sendo a grande preocupação. Há mais de dois anos, o cafeicultor tem vivido o drama do clima instável nas regiões produtoras de café em Minas Gerais. A seca prolongada e a geada de 2021 são problemas que afetam o setor. Segundo a Fundação Procafé, o último mês foi marcado por temperaturas acima da média para essa época do ano. Com relação a julho, novamente tivemos precipitações abaixo da média. Na média da região, o normal era chover 20 milímetros e praticamente não choveu. Com isso também tivemos o aumento de temperatura. A temperatura média ficou quase 0,7 graus acima da média. E com isso, a evapotranspiração da planta aumenta e o déficit hídrico também aumentou. Segundo o engenheiro agrônomo, o sul de Minas, região importante na produção de café, está com bastante déficit hídrico. A região de Varginha, o normal era estar iniciando um déficit de 6 milímetros e a gente já está com um déficit de 60. A região de Boa Esperança, mais quente, chove menos, o déficit já chega a quase 150 milímetros. Então é uma situação preocupante que o produtor já vem enfrentando já três anos consecutivos com essa seca. Muzambinho está com déficit de 30 e Carmo de Minas com déficit de 6. Então a região que é mais fresca, a temperatura mais amena e chove um pouco mais. A segunda semana de agosto foi marcada por precipitações de 10 a 30 milímetros na região. Apesar da pouca quantidade, a chuva trouxe um certo alívio. Na média aqui das estações nossas do sul de Minas, o que foi registrado? Em torno de 10 a 30 milímetros. Então essa chuva foi importante para a gente quebrar esse estresse, que a gente já vinha há praticamente quase 100 dias sem uma precipitação significativa. E ao mesmo tempo que a gente quebra esse estresse, a planta vai ser estimulada. Então algumas plantas que já estão com os botões florais mais adiantados, vai estimular essa florada. E a gente possivelmente vai ter uma florada agora no final dos 10 últimos dias de agosto. Então assim, é importante que essa precipitação se mantenha para a gente conseguir ter um bom pegamento de florada. A média de chuva para todo mês de agosto na região é de cerca de 20 milímetros. E não há perspectiva de mais chuva para o restante do mês. O pouco que foi registrado até trouxe um alívio para as plantas. Mas isso não resolve o problema do déficit hídrico. O que está nos preocupando é porque o normal de agosto é chover em torno de 20 milímetros. E é a chuva que ocorreu agora, de 10 a 30 milímetros. Então assim, não tem muita perspectiva de chuva. E o agosto já é um mês que esquenta mais. Então com temperaturas elevadas e sem a manutenção dessa precipitação, a gente corre-se um risco de perder parte dessa florada. O bicho mineiro e a ferrugem também seguem preocupando os produtores da região. Com relação às pragas e doenças, o que ainda nos chama a atenção é a ferrugem, que ela foi muito intensa nesse último ciclo, com a desfolha também bastante acentuada. Em algumas regiões, com esse problema climático de seca e temperaturas um pouco mais elevadas, o bicho mineiro tem causado algum problema. Mas basicamente são essas duas condições, um pouco de ferrugem e um pouco de bicho mineiro. Com este cenário, já são dois anos seguidos de safra quebrada. O setor segue alerta para os próximos meses. Mas se continuar assim, a próxima safra já está comprometida. Com relação à safra atual de 2022, ela já está decretada. A gente já tinha feito uma estimativa pessimista e agora, com o final de colheita, o produtor está vendo que a safra é menor ainda da perspectiva que ele tinha. Com relação a 2023, a gente já pode afirmar que a gente já teve perdas, principalmente nesses últimos meses, agora julho e início de agosto, com uma intensa desfolha. E de agora para frente, a gente vai ter que ir acompanhando mês a mês para observar como a precipitação vai se comportar, a temperatura, para a gente ver se a gente vai ter floradas significativas e com bom pegamento, diferente dos anos anteriores. E aí